This is amazing grace This is unfailing love Oi gente, tudo bem? Hoje é o dia da minha primeira consulta com o meu médico, ginecologista, que fez o meu parto, acompanhou toda a gravidez e segunda-feira passada, o Arthur fez uma semana e ele teve a primeira consulta dele com a pediatra Aqui os médicos mesmo falam com a gente lá no hospital, que querem ver a gente daqui a duas semanas, daqui a uma semana, daqui a três dias e a gente vai e liga pra lá, pro consultório deles e marca Então eles mesmo falam pra gente quando eles querem ver a gente, muito legal Arthur tá aqui, ó, vestindo roupa de três meses Essas meinhas, gente, é porque as luvinhas ficam saindo toda hora Então dentro de casa eu deixo meia na mão pra esquentar e na hora que sai a gente coloca luva mesmo pra ficar mais bonitinho, né? Mas por isso que tá de meia na mão É engraçado como que câmera engorda a gente, né? O Arthur, quem vê ele pessoalmente, fala Nossa, mas ele não é tão... Tá estourando Ele não é tão grande assim, ele é pequeno Mas na internet parece que ele é gigante, né? Mas não, gente, ele não é gigante, não Ele tem um tamanho de três meses Ele veste aquelas roupas da Cartes, pra vocês terem uma ideia Porque a Cartes é uma roupinha mais justinha, né? Ele veste tamanho de três meses Então fica certinho, bonitinho, dá só pro espacinho Pra vocês terem uma ideia do corpinho dele, entendeu? Eu tô esperando dar um dia de sol aqui bacana Ontem deu, mas tava ventando Mas essa semana vai dar 24 graus aqui E aí eu vou com sol E aí eu vou fazer... Passear com ele um pouquinho no carrinho aqui na redondeza Só pra ele pegar um banho de sol Eu falei que perdi 14 quilos, né, gente? Mas é porque eu tava muito inchado, vocês lembram? Eu ainda tô inchado Meus anéis e sapatos não me servem ainda Mas eu tô bem mais desinchado Meu pé tá começando a ficar magreirinho de novo e tal Minha barriga, né, tá diminuindo bastante Então saiu o peso do Arthur, placenta, líquido amniótico, bastante sangue E o inchaço, retenção de líquido Então deu 14 quilos até agora Hoje faz... 11 dias? Nem sei, gente 10 dias? Pelo cálculo aí Então hoje... Nossa, tá estando na hora Hoje faz 11 dias que o Arthur nasceu E eu perdi 14 quilos com 10 dias, tá? E... Falta ainda pra perder, gente Agora falta perder ainda Falta desinchar Então me ajudei, Deus Sobre mamadeira Eu tô intercalando Porque como meu leite demorou a descer Ele... Por causa da cesariana A médica falou que o corpo demora a entender Que o bebê não tá mais dentro de mim Então demorou uns dias pra descer Ele teve que tomar a fórmula E como ele mama muito, né A fome dele, gente É grande Porque ele é grande A médica dele falou que é normal Então, gente Ele tá na mamadeira E às vezes eu tiro leite Coloco na mamadeira Mas o meu leite não vai aguentar muito, não Vai acabar secando Porque ele não pega Enquanto eu estiver dando leitinho aqui Eu vou dando pra ele na mamadeira Tento fazer ele pegar o peito Mas ele não gosta Porque o peito é mais difícil, né A mamadeira é mais prática E a fome dele é muita Mas eu sou muito tranquila Quanto ele sempre foi tranquila Quanto é tudo relacionado a ela A pediatra mesmo Super tranquila Então, assim A gente não tá esquentando muito a cabeça com isso, não, sabe? O importante é ele ter saúde Ele tem O importante é ele estar crescendo e desenvolvendo Ele está E a gente tá dando similac Que é a fórmula melhor que tem aqui É como se fosse um não no Brasil E Deus está no controle, né? E aí Ele tá tranquilo Saudável Feliz É isso aí Eu sempre fui de boa Nunca fui contra a fórmula Pelo contrário Eu tenho amigas que moram na Alemanha Tenho um canal que eu sigo Da menina da Holanda Que também tá dando fórmula E acontece, né? Quanto a corpo Eu sou muito tranquila Quanto a corpo O que eu quero, gente Nem é ficar magra É voltar a usar minhas roupas Porque eu não quero perder minhas roupas Eu tenho muito short, sabe? Short jeans Short de malha Eu tenho muita calça jeans Então eu não quero perder minhas roupas, né? Comprar tudo de novo Mas eu sei que tudo leva tempo E eu tô tranquila, né? Tô usando cinta todos os dias Até porque eu sinto mais segurança Porque na cesárea Os órgãos ficam meio desloutos ainda Na quarta normal de Javão Ficando mais preso, né? Eu tô aqui no All Green Na farmácia Pra poder olhar É médico de gasto O Arthur E a Vivian No canal da Vivian É... No YouTube Ela me indicou Um que é Muito bom E meu médico Falou que usou Com os três filhos deles Esse aqui, ó Muito bom E o que eu tô usando É esse aqui, ó Olha que calma Mas Ele não pode tomar muito E esse aqui pode ser Até doze vezes por dia Eu comprei por tu também Essas folhinhas aqui São lentes umedecidos Com solução salínica Pra limpar o narizinho Muito bom, gente Tô usando pra limpar o narizinho Ele que fica seco, né? Às vezes dá uns Caparrinhos A farmácia aqui vende tudo, olha Tesouro, calculadora, papelaria Presente Gift card Chocolate Maquiagens Coisas maravilhosas As farmácias aqui são O ponte das blogueirinhas do Brasil Quando vem pros Estados Unidos Ó, papelaria Brinquedo Aí vende chocolate Comida Refrigerante Chips Tudo pra você imaginar, gente Ai, muito legal As farmácias daqui Walgreens e CVS Target e Walmart também As coxinhas gordas Fazia cocôzão agora Vamos registrar o primeiro passeio do Arthur Ah, ele é o papai Arthur tá lá no carrinho A vovó tá lá atrás Oi, vovó Oi Olha aqui pra câmera, vovó Passeia com Arthur É o primeiro passeio do Arthur Do Primavelha Busiquinha, aparelho Nossa, criança tá na rua de bicicleta Mas em casa não pode Tem que aproveitar passear Beber, tomar sozinho Ver as árvores cheias de flora Hoje é domingo Ontem e sábado A gente fez o primeiro passeio com o Arthur A gente passeou Fomos numa loja Comprar cortina aqui pro quarto Rapidinho E o dia tava lindo Primavera Vimos as flores E ele tomou um banho de sol Gente, eu perguntei a pediatra do Arthur Na semana passada ele teve consulta, né Quando eu vou poder levar pra igreja Ela falou que depois de dois meses mesmo Que é pra esperar Por causa das vacinas, né Mas sair pra tomar sol Então é tranquilo Dia 2 agora Ele vai ter outra consulta E aí já vamos ver Mais coisinhas, né E a minha consulta é semana que vem Recebendo as na outra Duas das semanas ele tá me vendo Agora depois do parto É muito lindo esse neném Muito lindo e comprido Descobri meu cabelo Aí eu fico mexendo no meu cabelo Quase menino Porque eu papei agora Sonho gostoso 14 dias hoje de nascido A mãe tá pegando correspondência Hoje o dia aqui vai ficar bom Vai ficar com 24 graus Solzinho lá fora Ih, não chegou o xingling nosso Comprinho da China Olha Olha como é que eu tô lindo De gavata E o sapatinho É do cruzeiro Deixa eu ver o que vocês vão gostar Ih, já saiu Ele mexe tanto que sai A vovó alixando a unha do bebê Porque tá de meia na mão Porque fica ganhando o rostinho E esse sapatinho do cruzeiro Gente, e esse sapatinho do cruzeiro Vou lá trocar ele Primeiro passeio do bebê Ele tá passeando pela vizinhança, gente Ai, nós tô passeando com o Arthur Tamanho Primeiro passeio do Arthur aqui na vizinhança Tomar banho de sol Hoje tá 24 graus, não é que eu vi? 22 graus Tamanho 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 Tamanho